Olá, boa noite, seja muito bem-vindo ao programa Em Destaque. Obrigado por me deixar entrar aí na sua casa, no seu trabalho, no seu carro ou no seu celular, seja onde for que você estiver nos assistindo. Hoje é o nosso programa de estreia. Eu estou muito feliz com esse novo desafio. O programa vai trazer diariamente, em destaque, personalidades dos mais diferentes segmentos, da política, economia, cultura e tantos outros. A nossa ideia é homenagear os nossos convidados contando histórias. Histórias de sucesso de capixabas ou não, que ajudam a construir e a fazer a diferença no Espírito Santo e em nosso país. Vamos ter aqui nomes muito conhecidos, outros nem tanto, mas todos com uma grande contribuição para a sociedade e que vão compartilhar um pouco da sua trajetória com a gente. Para o nosso programa de estreia, eu tenho a honra de receber o governador do Espírito Santo, Renato Casagrande, que vai conversar com a gente sobre a sua trajetória de vida e também sobre assuntos da atualidade. Governador, boa noite. Bem-vindo ao programa em destaque. Boa noite, Fabiano. Boa noite a todos que estão nos acompanhando. Também obrigado pela oportunidade de estrear o programa e parabenizo a você por estar liderando e organizando esse programa que com certeza vai ser um sucesso. Eu agradeço, senhor. Inclusive, eu quero começar o programa agradecendo ao governador e à sua assessoria. Eu conversei com o governador no fim de semana, falei do programa da estreia e ele prontamente remanejou toda a sua agenda para conseguir... Agenda que não é fácil, agenda de governador, né? É, não é fácil. Para conseguir estar aqui com a gente na estreia e que, para mim, é um motivo de carinho e prestígio. Muito obrigado, tá, governador? Obrigado, sim. Governador, vamos começar falando sempre dos nossos convidados aqui. A gente vai fazer primeiro uma... Contar um pouco da trajetória dos nossos convidados. E o senhor tem uma trajetória longa na vida pública já. Renato Casagrande é natural lá de Castelo, né? No interior do Espírito Santo. Tem 59 anos, não é isso? Isso. É casado com a Maria Virgínia, filiado ao PSB desde 1987, é engenheiro florestal e bacharel em Direito, né? E, além disso, é governador do Espírito Santo já pelo segundo mandato. Mas, antes disso, tem uma trajetória, também tiveram outros mandatos, né, governador? Sim, outros mandatos. Eu, de fato, nasci em Castelo, mas nasci no interior de Castelo. Nasci numa comunidade chamada de povoação, que é uma comunidade entre Vendanova e Castelo, né? No pé da serra de povoação e fiquei lá até os 10 anos de idade. Depois, nós fomos em oito irmãos e irmãs, né? Mas hoje, sete vivos e... Naquela época, no interior, não tinha muita oportunidade de estudo, assim. Era até o quarto ano, né? E, quando ia passar para o quinto ano, já não tinha mais no interior. Então, tinha que vir para Castelo para estudar. E meus pais já tinham enviado dois irmãos mais velha e uma irmã mais velha para estudar em Castelo, né? Na casa de uma tia minha, ficava lá. Aí, quando chegou a minha vez, já era o quarto, né? Que ia ter que morar na casa de uma tia. Então, minha família, meus pais mudaram para Castelo. Então, nasci em Castelo, no interior. E até os 10 anos, de fato, na área rural. Depois que eu mudei para Castelo, comecei a estudar na escola João Blei, que é uma escola de Castelo. Mas, depois que eu entrei na política, então, eu já exerci, de fato, o mandato de deputado estadual. Meu primeiro mandato foi eleição de 1990. Você vê que já tem um tempo significativo. Tem quase 30 anos. Quase 30 anos. Então, em 1990, fui eleito deputado estadual, comecei o mandato em 91. Depois, fui vice-governador, em 94. Depois, eu fiquei sem mandato, de 98, 99, até 2002. E depois, deputado federal, senador e governador. Então, já exerci aí alguns mandatos, de estadual até governador. Filiado ao seu partido, que é o Partido Socialista Brasileiro, que é o PSB. Eu só tenho 33 anos. Desde 1987, não é isso? Minha idade. Muito bem. Só de partido. É, muito bem. Uma trajetória longa, né? Você estava nascendo e eu estava me filiando ao PSB. Está certo? Com a sua juventude. Talvez um pouquinho mais jovem que você. Está certo. Não tinha essa barba espessa, então. Ainda não tinha, não. Está certo. Agora, governador, você citou um pouco da sua infância. Eu penso uma infância humilde, ainda lá no interior de Castelo. O que o senhor poderia, daquele momento, daquela época, o que o senhor destacaria? Qual foi o momento que te marcou na sua infância? Acho que o que marca, a gente sempre lembra da infância, né? Assim, você vai ficando com mais idade, mas tem coisas na infância que você não esquece. Fatos que você não esquece, né? Assim, a ida para a escola, a escola com unidocente, um professor só para quatro turmas, primeiro, segundo, terceiro e quarto ano. Cada fileira era um ano. Então, a época de escola, começando a estudar numa escola desse tipo, numa comunidade de interior, está certo? Isso tudo marca. Marca também, assim, que marca a infância. Quando eu estava morando, era as margens da rodovia Pedro Cola, que liga Castelo ou Avena Nova. Lembro-se das obras de pavimentação daquela estrada, as pessoas de fora que vinham para trabalhar na rodovia. Então, a parte de infância, a gente nunca esquece. Depois, de certa idade, você começa a esquecer das coisas que passaram. Você tinha 30, 40 anos, você começa a esquecer um pouco. Agora, aquilo que te marca lá atrás, você não esquece. Então, a infância no interior, na área, numa comunidade de interior, é muito marcante, porque é um nível de liberdade muito grande que a gente tinha, assim, das brincadeiras, da escola das brincadeiras, do trabalho, não o trabalho, mas o apoio a quem trabalhava na área, na agricultura, levando um almoço, levando um café. Então, esse envolvimento lá no interior, é um envolvimento muito grande e aquilo era muito atraente para quem tinha aquela idade. O senhor falou que se recorda aí de cenas da pavimentação da rodovia, numa época em que o senhor nem imaginava que um dia se tornaria governador de Estado. E estaria realizando obras também como aquela. Lógico que eu não imaginava, né? Mas, assim, ver como é, como algumas obras marcam as pessoas, né? Assim, você, eu lembro que meus irmãos, quando vinham para cá, quando iam de povoação para Castelo, para estudar, época de muita chuva, então eram 15, 20 quilômetros, 15 quilômetros, sim. E quando choviam, eles iam a pé de povoação para Castelo, eles voltavam de Castelo no final de semana a pé. E isso tudo, isso vai gravando na memória da gente, né? Esse tipo de vida que a gente tinha, né? E quando você chega com uma obra dessa, assim, isso de fato marca, porque muda a realidade de uma comunidade. Governador, vou pedir para o senhor aguardar um pouquinho, a gente vai para um rápido intervalo. Na volta, a gente continua a nossa conversa. É bem rapidinho, o programa Em Destaque volta já. Estamos de volta com o programa Em Destaque, aqui na Rede Sim, afiliada da Record News. E a gente continua a nossa conversa com o governador do Espírito Santo, Renato Casagrande. Governador, o senhor, no bloco anterior, comentou um pouco sobre a sua trajetória. Pontos marcantes da sua infância, também sobre a sua trajetória profissional, formação profissional e a trajetória política também. Agora vamos falar do mandato, né? Do mandato do governo. Como a gente disse, o senhor está no seu segundo mandato aqui no governo. E já começou, né? O ano passado, com muitos desafios, eu penso. Mas nesse ano, um desafio muito grande foi, eu não penso, as chuvas lá no sul do Espírito Santo. As chuvas que atingiram o Estado e que causaram muita destruição. O senhor acompanhou de perto, a gente pôde ver isso nas nossas reportagens aqui na Record News. Um cenário de destruição, um cenário de guerra, não é, governador? Um cenário de guerra, sim, porque muita chuva concentrada. E que todos dizem, os estudiosos, que este é o novo normal. É esse ambiente de chuvas concentradas em pouco tempo e de períodos de estiagem prolongado, em época de seca, é o normal provocado pelas mudanças climáticas. É visível a mudança do clima. Infelizmente, ainda tem gente que não acredita que o homem interferiu no clima e interfere no clima. Mas essa é a nova realidade e, infelizmente, muitas cidades, ou quase todas as cidades, construídas e instaladas na área de expansão do rio. O rio tem seu leito e tem sua área de expansão. Quase todas as nossas cidades, historicamente, nós ocupamos. Nós todos ocupamos as áreas mais margens dos rios, porque era mais fácil de você chegar a ter água, de você lavar a roupa. Então, historicamente, nós ocupamos as margens dos rios e isso hoje são áreas de muito risco. Quando você tem uma casa estruturada, ainda ela suporta a água. Mas quando a casa não é estruturada de pessoa que tem uma renda menor, muitas vezes a casa é literalmente carregada. O que foi que aconteceu lá em Cunha, por exemplo? O que aconteceu em Cunha, o que aconteceu em Bom Destino lá em Cunha, o que aconteceu em Cachoeira, em Alfredo Chaves, em Vargem Alta aconteceu no Morro do Sal, que é uma comunidade com muita areia. Então, muitas casas foram levadas. Então, nós temos que cada vez mais fazer um trabalho de prevenção. É um programa de convivência com este ambiente. Então, assim, nós, em 2013, nós, quando eu era governador, nós aprovamos um plano estadual de defesa civil, criamos um fundo estadual de defesa civil. Nesses próximos dias eu vou liberar 25 milhões para obras de prevenção, nós liberamos 100 milhões para obras de construção. Estamos orientando que o recurso que nós liberamos para o fundo Cidade, 76 milhões de reais, e seriam feitas também obras de prevenção. Então, assim, é importantíssimo o investimento em obras de prevenção, que dentro da tese de mudanças climáticas, nós tratamos de obras de adaptação. Nós estamos nos adaptando a este novo ambiente climático. Então, obras de adaptação. Ao mesmo tempo que a gente faz obras de adaptação, a gente tem que fazer obras de mitigação, que é reduzir as emissões de gases do efeito estufa. Então, é aí o reflorestamento que a gente tem que fazer, fundamental, combustíveis alternativos, sair dos combustíveis fósseis para combustível alternativo. E fazemos um plano. Eu estive no Banco Mundial na semana passada, em Brasília, e vou estar nos Estados Unidos, início de abril, vou ao Banco Mundial em Washington, porque eu quero discutir um plano de gestão de risco e desastre, especialmente para algumas bacias. Bacia do Rio Itapemirim, por exemplo. Bacia do Rio Doce, a gente tem já um sistema de alerta. Mas a bacia do Rio Itapemirim, mas no Rio Doce a gente tem que fazer recuperação florestal, tem um monte de obras de infraestrutura. E nós temos bacia do Rio Itapemirim, por exemplo, que não tem nenhum sistema de alerta. Então, nós queremos, junto com a comunidade da região lá da bacia, a gente quer fazer um programa de gestão de risco e de recuperação da bacia do Rio Itapemirim. Porque é preciso fazer investimento em obras de infraestrutura, porque se as nossas cidades estão na calha do Rio, a gente tem que fazer com que a água chegue mais administrada na cidade. Então, assim, talvez a gente tenha que fazer barragens, por exemplo, na bacia do Rio Iconha, para ir... Barragem seca, não é barragem com água. Só vai ter água quando tiver muita chuva. Para você reter a água. Para ir retendo a água. É isso. Então, enfim, nós estamos pensando já num passo adiante em termos de gestão dessas bacias hidrográficas. O senhor citou agora há pouco o que o senhor esteve em Brasília na semana passada. Uma das agendas também que o senhor tratou lá foi a questão da redistribuição dos royalties do petróleo. É verdade. É verdade. Conversei com cinco ministros na semana passada lá em Brasília, ministro do Supremo. Eu já, ano passado, já fui em todos os 11. Nesta última terça-feira da semana passada, eu fui a cinco ministros. E agora, nos próximos dias, vou aos outros seis ministros. Porque nós estamos trabalhando num acordo. O ministro Dias Toffoli, presidente do Supremo Tribunal Federal, propôs um acordo, reuniu os governadores. Nós topamos um acordo com duas condições. Primeira condição é que a gente possa preservar os contratos assinados. Aquelas áreas que têm contratos assinados, elas serão a receita do petróleo e será a regra atual. E a outra pré-condição para a gente aceitar o acordo é que estados e municípios produtores tenham um tratamento diferenciado. Mas nós topamos o acordo, sim. Então, sempre que a gente possa tentar sair dessa agenda, que desde 2012 o Congresso votou essa lei, a então presidente Dilma vetou, o Congresso derrubou, a ministra Carmel Lúcio suspendeu os efeitos da lei. Então, nós estamos com essa espada no pescoço já, tem de 2013 para cá. E é uma pauta, governador? São sete anos. São sete anos e uma pauta que compromete muito a economia do Estado, né? Sim, se nós perdermos, nós vamos perder mais de um bilhão de reais por ano. Ou seja, toda a nossa capacidade de investimento, por exemplo. Exato. Um Estado organizado como o nosso, que desde 2012, notar na gestão fiscal, um Estado que tem fundo soberano. Então, é um Estado que tem um nível de organização hoje diferenciado no Brasil e que precisa se manter dessa forma. Tá certo. Bom, o nosso tempo do bloco também já está terminando. Eu vou pedir ao governador mais uma vez para aguardar um pouquinho. Governador, vamos para mais um rápido intervalo. Na volta, a gente continua conversando sobre alguns outros assuntos também da atualidade que estão aí estampando também os noticiários aqui do Estado. É bem rápido, a gente já volta com o programa em destaque. Estamos de volta com o programa em destaque aqui na Rede Sim, afiliada da Record News. E a gente continua a nossa conversa com o governador do Espírito Santo, Renato Casagrande. Governador, estamos aí tratando de assuntos da atualidade e outro assunto que tem aí estampado muito o noticiário e preocupado também muito a sociedade é a questão do coronavírus. Esse vírus aí que teve início lá na região da China, na Ásia e tem se espalhado aos poucos pelo país. Aqui no Espírito Santo já tivemos alguns casos suspeitos, mas o Estado tem tomado algumas precauções aí para tentar barrar essa expansão aí, vamos dizer, do vírus, não é isso? É isso, Fabiano, a gente tem que tomar algumas medidas. Que estamos tomando já antes do vírus chegar no Brasil, nós já tínhamos um plano de contingência, porque já imaginávamos através da nossa equipe da Secretaria de Saúde que o vírus chegaria ao Brasil, como ele chegou já com casos em São Paulo confirmados. Então, assim, primeiro o trabalho de prevenção. O Ministério da Saúde está fazendo, a Secretaria de Saúde do Estado está fazendo, o Brasil todo está fazendo um trabalho de prevenção, de como você se comportar, lavando as mãos, higiene, se tiver um resfriado, como se comportar, evitar o ambiente de muita gente, de concentração de pessoas. Então, tem uma série de medidas, orientar a quem procurar. Nós definimos aqui no Estado os hospitais de referência, para quem tem, de fato, para quem fica comprovado que tem o vírus, ou que tem alguma suspeita de ter contraído o vírus. Nós estamos também definindo algumas unidades de tratamento intensivo, algumas UTIs, porque a UTI do coronavírus tem que ser UTI isolada, não pode ser aqueles centros de tratamento em que você tem diversos leitos de UTI, um ao lado do outro, está certo? Assim, porque ali pode ter contaminação, então tem que ser quartos e unidades isoladas. Então, todo um trabalho sendo feito para que a gente possa dificultar a disseminação e a contaminação. Isso é pelo lado da saúde e pelo lado de salvar as pessoas. Nós temos um outro efeito do coronavírus, que é na economia, a redução da atividade econômica, a redução da atividade do comércio internacional. Então, infelizmente, a gente tem o efeito na saúde de cada um de nós, o risco e o efeito na economia. Mas o que a gente tem falado das pessoas é para que não entrarem, não tem pânico. Não tem pânico. Você vê que lá na China já começa a reduzir o número de casos. Então, assim, não tem pânico, tem que tomar só cuidado, está certo? E se tiver contraído o vírus, tem aí um trabalho para ser feito de tratamento e a gente vai dar todo o atendimento e todo o tratamento, se for preciso. Agora, o governador, o senhor citou aí os hospitais de referência, inclusive o governo do estado, a Secretaria de Estado da Saúde, ela ampliou, inclusive recentemente, esses hospitais. Hoje, não somente a Grande Vitória, o interior também conta com hospitais já... Sul e Norte, São Mateus, Cachoeira e Itapimirim, está certo? São hospitais de referência para que as equipes possam ser treinadas para lidarem com a possibilidade do vírus. Então, assim, quando você torna um hospital de referência, não é só um anúncio de que o hospital é referência, que a equipe daquele hospital tem que estar mobilizada e treinada caso alguém chegue com alguma suspeita. Agora, governador, o senhor citou outra coisa também, que eu acho que é muito importante, principalmente nesse momento em que a gente vive essa epidemia pelo mundo inteiro, é que a população tem um papel muito importante nisso. Como o senhor citou, a precaução... Primeiro é não entrar em pânico. Não entrar em pânico, isso. Sim, você vê a quantidade de pessoas comprando máscara, não tem máscara quem é profissional da saúde, de dizer que a França proibiu estar sequestrando máscara. Não pode comprar máscara. Então, assim, não entrar em pânico. É o primeiro ponto a ser visto. É isso. E os cuidados retomados. E os cuidados que devem ser redobrados. Você é questão de lavar as mãos, usar o álcool em gel, enfim. Lógico que são cuidados que já existiam, por exemplo, para gripe. Para tudo. Para tudo, mas agora estão sendo um pouco mais reforçados por conta da questão do coronavírus. Eu estava lendo um artigo desse ano passado, no grande jornal, um senhor de idade, falando assim, agora que eu estou aprendendo como é que tem que fazer. Como é que tem que tossir, como é que tem que espirrar, como é que tem que lavar as mãos, né? Então, é um risco, mas também é uma oportunidade de aprendizado, porque também evita disseminar outras doenças, não só o coronavírus. Com certeza. Outros vírus, não só o coronavírus. Até porque a própria influência, o H1N1, também pode levar ao óbito, né? Sim, sim. Inclusive, se a gente for comparar a taxa de letalidade, né? A dengue mata muito mais do coronavírus. A dengue mata muito mais do coronavírus. E está normalmente dentro das casas das pessoas, né? As pessoas não tomam esse cuidado. A dengue não tem jeito de cuidar se não for cada um de nós. Não tem jeito. Não tem nada que resolve a transmissão da dengue se não for o trabalho de cada um de nós. É meu trabalho, é o seu trabalho, é o trabalho nosso aqui, de quem está nos acompanhando no dia a dia. Governador, a gente falou um pouco, então, de saúde, né? E o senhor citou aí as medidas que o governo do estado tem tomado para frear e talvez criar uma barreira aqui, né? Com relação ao coronavírus. Vamos falar um pouco de educação, que é uma outra área muito importante também. O estado tem tocado, inclusive, a questão da escola em tempo integral, que é algo que começou no mandato anterior ainda, do governador anterior. E o senhor tem tentado, tem mantido esse projeto de governo, né? Estão ampliando. Estão ampliando. Isso que eu ia perguntar o senhor agora. Existe projeto também para ampliar ainda mais esse projeto de educação? Existe, existe sim. Por que, Fabiano? Porque, assim, a escola em tempo integral faz parte do plano nacional de educação, do plano estadual de educação e dos planos municipais de educação. Então, nós temos que alcançar até 2024, pelo menos 50% das escolas tendo educação em tempo integral e temos que alcançar pelo menos 25% dos alunos estudando com ensino em tempo integral, tá certo? Então, nós chegamos ao governo em 2019, nós tínhamos 28 escolas, 28 escolas em tempo integral no estado. Aí, em 2019, nós abrimos 4, programação do governo anterior, abrimos 4 escolas. Agora, em 2020, já começou no letivo, nós abrimos 26 escolas. Então, assim, nós tínhamos 32, nós tínhamos 28, abrimos 4 no ano passado e 26 nesse ano. Então, nós tínhamos 28 e já abrimos, então, 30 escolas em tempo integral. Queremos, no ano que vem, abrimos a mesma quantidade, um número bom, em torno de 30 escolas, tá certo? Porque é uma oportunidade, nós criamos um novo formato de tempo, porque escola em tempo integral é a partir de 7 horas de aula, de presença do aluno na escola. Então, assim, quando você tem de 7 até 9 horas e meia. 9 horas e meia, a criança, o jovem, vai 7 horas da manhã e sai 5 horas da tarde. Almoça lá, assim. Agora, nós criamos uma outra modalidade que é de 7 horas. Então, entra meio-dia, meio-dia e meia, almoça e fica até 7, 7 e meia da noite, porque permite que a gente use a escola num tempo parcial de manhã cedo. E o aluno que vai para a escola em tempo integral, ele pode fazer o estágio, por exemplo. Nós lançamos agora nos Jovens Valores, que é o programa de estágio do governo, 845 vagas para alunos das escolas em tempo integral, de 7 horas. Porque ele pode fazer o estágio de manhã cedo, no governo do estado, ganha uma bolsa de 600 e poucos reais, mais um vale-transporte, e ele, à tarde, vai para a escola e fica 7 horas da escola. Então, é uma ocupação integral do jovem que é importantíssima para a sua formação. Isso até resolveria uma questão que foi muito levantada na Assembleia Legislativa com relação a alguns pontos colocados por alguns parlamentares em relação à compatibilidade do estudante de poder trabalhar e estudar, né, governador? Então, com esse projeto é possível. Estagiar e estudar, é isso. Quando você, assim, nós vamos continuar atendendo escola de 9 horas, nós abrimos escola de 9 horas e meia e abrimos escola de 7 horas. Então, assim, quem, muitas vezes, o aluno tem dificuldade de deixar de fazer o estágio. O estágio, em alguns casos, remunerado, é complemento de renda para a família. Sim. Está certo? E, às vezes, o jovem tem outra atividade, às vezes, tem que ficar em casa cuidando do irmão. Então, a vida das famílias que trabalham, pai e mãe, ela exige um dever e uma atividade de todo mundo. E, às vezes, a pessoa não trabalha fora, mas dentro de casa tem que se ajudar. Sim. Está certo? Então, nós estamos dando essa oportunidade, porque o que a gente quer é levar o jovem para a escola. Está certo? Assim, o ideal é que ele fique 9 horas e meia ou 7 horas. São escolas em tempo integral. Se ele não puder ficar na escola em tempo integral, que ele fique na escola parcial. Sim. De 5 horas. O que não pode é ele ficar fora da sala de aula. Sim. Isso é importante, né? O que não pode ficar fora da sala de aula. E vale lembrar também, vale ressaltar, que é um projeto, essa questão da escola em tempo integral é algo que já é adotado em vários lugares do país, no mundo inteiro. Sim, no mundo inteiro. Um projeto mais do que testado é aprovado e que pode ajudar muito o jovem também, até mesmo na sua formação. E é melhorar a qualidade da educação, nossa. Sim, sim. Sim, o melhor caminho para a gente ter oportunidade é a educação. O melhor caminho é a educação. Então, assim, muita gente, uma ou outra pessoa ganha na loteria, vira um jogador de futebol, se dá bem na vida empresarial, sem estudo. Mas a grande maioria usa e tem na educação a oportunidade para a sua vida. Com certeza. Olha, o tempo passou tão rápido e tem tantas outras ações para conversar com o governador que eu vou convidar o governador para continuar com a gente mais um pouquinho, para a gente conversar. Quem está em casa vai acompanhar amanhã o restante da nossa entrevista. Mas eu agradeço você em casa, né, que acompanhou a gente. Nosso programa de estreia hoje, recebendo o governador do Espírito Santo, Renato Casagrande. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua companhia. Muito bom ter você conosco. A gente espera amanhã, aqui no mesmo horário, na Record News. Governador, muito obrigado. Obrigado a você. Um abraço a todos. E até amanhã. Até amanhã. Até amanhã.